E o Mato Grosso do Sul iniciou 2021 com aumento nas exportações de milho em grão e açúcar. O Estado exportou 301 milhões de dólares no primeiro mês do ano. A Marisla Mendes tem as informações. O milho e o açúcar foram os produtos que tiveram maior aumento de exportações na comparação de janeiro deste ano com o mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Mato Grosso do Sul. O açúcar se mantém como o produto mais exportado no Estado, representando 26,36% na balança comercial. O milho representou 19% nas exportações no período, alcançando 302 milhões de toneladas exportadas, que é um aumento de 152% no volume enviado ao exterior. A carne bovina aparece como terceiro produto da pauta de vendas. Na balança comercial de janeiro, os números mostram que a China é a maior compradora dos produtos sumatogrossenses, apesar da venda para outros países existir.